Boa noite a todos os colegas da... e boa noite campuseiros. Bom, nós estamos chegando hoje à quinta edição do Campus Party e para nós da Telefônica Viva é realmente uma honra ter sido parceiro desse evento desde o primeiro ano. Primeiro ano que nós começamos lá no Ibirapuera, talvez poucos acreditassem no potencial desse evento e hoje, na quinta edição, nós temos a possibilidade de ver que tudo aquilo que nós imaginávamos junto com o Paco acabou se concretizando, transformar esse evento no grande evento de todos os internautas do Brasil. E, como sempre temos feito ao longo dos últimos anos, temos trazido novidades para vocês. E para essa edição, estou vendo aqui todo esse cubo de vidro que está aqui na minha frente e ali tem equipamentos que permitem que esse evento esteja sendo conectado ao mundo por 20 gigabits de velocidade. Segundo as informações que nós tivemos do pessoal de Stanford, essa é a maior velocidade que já foi colocada à disposição de um evento em qualquer parte do mundo. É um orgulho muito grande para a gente transformar esse sonho em realidade. Mas eu acho que a gente, cada vez mais, ainda mais agora que nós estamos falando de telefônica vivo, a gente tem que pensar numa outra dimensão, numa dimensão sem fio. E por essa razão também, vocês vão poder ter a oportunidade de visitar. Nós estamos instalando aqui dentro do Campus Party, pela primeira vez, três portadoras de uma tecnologia que é uma tecnologia de ponta para instalação e conexão à internet, que é chamada HSPA Plus. E aqui dentro tem 200 megabits de capacidade para conexões através de modems à rede celular. Essa tecnologia já está disponível hoje em São Paulo, além de estar disponível aqui no evento, e até o final desse ano vai estar disponível em todo o Brasil, em todas as 2.600 localidades que a gente chega. Então, esse é um fato absolutamente inovador e já promete, para os anos subsequentes, uma velocidade também muito grande, para que vocês possam se conectar através de fibras óticas ou através de redes sem fio, as redes wireless. E por último, esse é o mundo dos inovadores, esse é o espaço dos inovadores. Então, nós temos duas surpresas para vocês. Nós vamos fazer uma seleção aqui dentro, para os inovadores que estiverem aqui, para aqueles que se dispuserem a participar desse processo, de uma seleção de uma pessoa, dentre muitos que estão aqui, que irá participar da segunda Semana Waira. A Semana Waira é o evento onde nós escolhemos empreendedores, empreendimentos, para poder financiar, para poder dar apoio técnico e apoio logístico. E a pessoa que for a vencedora desse evento, desse concurso aqui dentro, não só vai participar, juntamente com outros 30 colegas na segunda Semana Waira, como também vai ganhar uma viagem ao Vale do Silício, para poder desfrutar, conhecer de um dos lugares que é quase uma terra santa para todos nós que gostamos de tecnologia, todos nós que gostamos de desfrutar o futuro. E também, já que nós estamos falando de mundo móvel, nós também desenvolvemos um prêmio, que é o Hackathon, para desenvolvimento de aplicações móveis, envolvendo esporte, envolvendo sustentabilidade e envolvendo educação. Também vamos ter oportunidade de premiar as pessoas, de um evento e fora do evento, que se destaquem na produção de aplicativos para os mundos móveis. Então, por isso tudo, nós temos um quinto evento rico, com todas as palestras, todas as ideias, todos os intercâmbios de opiniões, mas, acima de tudo, vamos ter muita tecnologia, muita dedicação de todas as equipes que fizeram esse evento realidade. E, por isso, eu queria desejar a vocês todos um grande evento e que vocês desfrutem e que criem novos desafios para o Campus Party 2013. Muito obrigado. 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 Obrigado.